Um casal resolveu fazer uma pesca magnética no lago de um parque. Sabe como é essa pesca? É aquela que você faz com um imã gigante. Sabe qual? Que aventura, hein? Só que dessa vez, eles encontraram mais do que armas antigas e moedas. Eles tiraram foi um cofre da água e quando abriram, veio uma descoberta surpreendente. Tinha uma fortuna lá dentro. Oi! Tio, você gosta de pescar? Uau! E que tal se no lugar dos peixes, você fisgar um cofre com meio milhão de reais? Oh, meu Deus! Não é história de pescador. Aconteceu de verdade com o James no bairro do Queens, em Nova York, nos Estados Unidos. Dentro de um cofre velho que ele pescou, havia um maço de notas, bem sujo, que pode valer a pequena fortuna de 500 mil reais. E esse é o famoso cofre que o James encontrou exatamente nesse mesmo lugar, com dinheiro dentro, que virou uma espécie de troféu dele. Eu nem acreditei. Quando eu puxei, achei que era só mais um cofre vazio. Mas quando eu coloquei a mão dentro desse aqui, eu disse, tem dinheiro. Depois de passar tanto tempo debaixo d'água, as cédulas estavam se desfazendo. Nós levamos o dinheiro para as autoridades de Washington. E eles nos disseram que vai levar de seis meses a dois anos para reconstruí-las. O processo é todo feito em laboratório e leva bastante tempo. Barbie, a esposa de James, explica que eles avisaram a polícia sobre o cofre e o dinheiro. Mas como não havia nenhuma identificação ou pista que indicasse um possível crime, eles puderam ficar com tudo. Praticamente a gente pode ficar com tudo, desde que não seja uma arma de fogo. Se as notas forem mesmo recuperadas, o casal já tem planos para o dinheiro. A gente quer comprar uma casa pequena em algum lugar. No sul, de preferência, onde tem mais árvores. A gente não quer mais viver em Nova York. Mas para encontrar tesouros como esse, é preciso usar um equipamento de pesca diferente. Essa é a chamada pesca magnética. O nome parece complicado, mas é bem simples. E o segredo está aqui, ó. O ímã de neodímio feito com materiais especiais. Esse ímã é 100 mil vezes mais forte do que um ímã de geladeira. Se você for forte o suficiente, você consegue pegar até um carro. James falou que a gente não consegue puxar devagarzinho. Realmente, realmente não consegue. James! É muito difícil! Entre outras coisas, o casal já encontrou uma porção de itens inusitados dentro d'água. Como o carrinho de supermercado, uma chave inglesa, vários patinetes, uma espada antiga e até um poste. E chegou a minha vez de experimentar a pesca magnética. Vamos lá! A técnica, segundo o James, é ir arrastando bem devagarzinho, porque você vai varrendo o fundo. E pode ter alguma coisa no caminho. Mas no meu caso, acho que é só lixo mesmo. Vamos dizer que a minha primeira tentativa não foi totalmente em vão. Clipezinho de academia para prender os pesos. Já peguei alguma coisa, viu? Vamos lá! Mais uma tentativa. E outra. E mais outra. Vou tentar um lugar diferente. Última tentativa. Bem, já deu para ver que não é assim tão fácil encontrar um cofre com um monte de dinheiro ou algo valioso. Zero de dinheiro. Todo seu, James. A gente volta com a história do casal que pescou um cofre cheio de dinheiro em um lago. E é agora, é agora que a gente abre esse cofre para descobrir o que eles fisgaram nessa pesca magnética. Nossa equipe estava lá. O casal James e Barbie ganhou fama na internet depois de pescar meio milhão de reais dentro de um cofre que foi jogado em um rio nos Estados Unidos. Praticantes da pesca magnética, que usa um imã super forte, eles já tiraram da água os mais variados tipos de objetos metálicos. Eu até que arrisquei para ver se fisgava alguma coisa, mas não tive muita sorte, não. Já o James conseguiu pescar algo especialmente no Domingo Espetacular. Vamos ver o que é. Olha só, é um carregador de revólver. Oh, meu Deus! Está lourado? Oh, meu Deus! A arma. Segundo o James, já é a terceira ou quarta peça como essa de arma que ele encontra aqui. Você já encontrou uma arma inteira? Nós já encontramos umas seis armas como essa e uma arma de tiro grande, uma metralhadora. Você tem que chamar a polícia. Vocês têm que chamar os cobs. Nesse caso, sim, porque as armas de fogo podem ter relação com algum crime e aí eles investigam. Parte do crime? É assim, entre um achado e outro, que James realiza o sonho que tinha desde a infância. Quando eu era criança, eu sempre quis ser um caçador de tesouro. E é por causa desse sonho que agora ele e Barbie podem ficar ricos. E é por causa desse sonho que a gente tem que ser um caçador de tesouro. E é por causa desse sonho que a gente tem que ser um caçador de tesouro. E é por causa desse sonho que a gente tem que ser um caçador de tesouro. E é por causa desse sonho que a gente tem que ser um caçador de tesouro. E é por causa desse sonho que a gente tem que ser um caçador de tesouro. E é por causa desse sonho que a gente tem que ser um caçador de tesouro.